Eu vou contar pra vocês Como se dança o baião E quem quiser aprender Eu vou prestar atenção Morena, chegue pra cá E junto ao meu coração Agora é só nesse rique Eu vou cantar Baião, 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 baião Eu vou cantar pra vocês Como se dança o baião E quem quiser aprender Vamos prestar atenção Morena, chegue pra cá E junto ao meu coração Agora é só nesse rique Eu vou cantar Baião, 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 baião Eu já contei mal, nem sei Chamei de samba e cheirei Mas o baião tem o pé E as outras danças não tem E quem quiser aprender É só prestar atenção Que eu vou dançar cantando Baião, 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 baião E a missão que sai todo pelo Baião, 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 baião Baião, 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 b